Aqui quem tá tocando é o Denison Porra Na botada, na botada, na botada É só uma botada, na novinha, uma botada É só uma botada, na novinha, uma botada Olha eu na mala ou é você Mas desse jeito aí Você tá me fazendo de palhaço Pelo seu olhar deu pra me ver E você quer me ter Mas o teu pensamento me forneira Só uma botadinha o Victor Pop vai te dar O cobiçado vai te arrebentar Só uma botadinha o Victor Pop vai te dar O cobiçado vai te arrebentar Não sei se você sabe quem chegou na cidade Eu tô doido pra fazer uma mega satanagem É o Pop 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 Live Que te bota na pressão sem maldade É só uma botada, na botada, na botada É só uma botada, na novinha, uma botada É só uma botada, na novinha, uma botada É só uma botada, na novinha, uma botada Olha eu na mala ou é você Mas desse jeito aí Você tá me fazendo de palhaço Pelo seu olhar deu pra me ver E você quer me ter Mas o teu pensamento me forneira Só uma botadinha o Victor Pop vai te dar O cobiçado vai te arrebentar Já quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão Pra que ela fode muito bem Ninguém dê-me só Olha eu acho que não foi Oito quatro novinha Você é sensacional Trava cheirada no pó Trava cheirada no pó Trava cheirada no pó Não entra no meu caminho Sem mexer com a minha tropa O serão é fininho DJ Ronaldo Maresia De Castanhal para o Pará DJ Railson O único O único Ela chega pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão Pra que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Oito quatro novinha você é sensacional Trava cheirada no pó Trava cheirada no pó O único Um copão de uísque Balinha do amor Sem grama de hache Hoje eu tô que tô Um copão de uísque Balinha do amor Sem grama de hache Hoje eu tô que tô Aqui no bailão Meu bonde tá poderoso No bico do fuzil Ela vai sentar de novo Recalcada aqui pra tu Não entra no meu caminho Se mexer com a minha tropa O serão é fininho DJ Ronaldo Maresia De Castanhal para o Pará DJ Railson O único O único Ela tá cedida só Ela tá cedida só Lá vai fogo Sinto com o amor Porque se eu morro As eu perfeito Entoncendo, entoncendo, entoncendo Entoncendo, entoncendo, entoncendo E você não tem que fazer Entoncendo, entoncendo, entoncendo E você não tem que fazer Sinta de pagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Sinta de pagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Escoce o barulho Sinta, senta, vai mulher Quica quica e desgiza Depois tu sobe trago Lá pra trás e sensualiza Eu sei Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola, é gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola, é gostoso assim Senta, senta, vai, mulher Quica, quica e desliza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza Senta, senta, vai, mulher Quica, quica e desliza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza Lá tá sem ditizão Lá tá sem ditizão Vai sentando meu palhaço Oi, sentando palhação Lá tá sem ditizão Lá tá sem ditizão Vai sentando meu palhaço Oi, sentando palhação Esse é o DJ Josué Pôzão, sarrarra, 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 sarrarra no popôzão Tudo de tá com fome a maconha eu vou falar pra vocês Me deu uma laminete aí, gente que eu tinha E eis, eis Que se foda a porra toda eu vou tacar em foda vozinho E se foda a porra toda eu vou tacar em foda vozinho Vem de papo encaixando na sessão do palma Devagar acelerando até tua perna ficar bamba Vem de papo encaixando na sessão do palma Devagar acelerando até tua perna ficar bamba E eis E se foda a porra toda eu vou tacar em foda vozinho Vem de papo encaixando na sessão do palma Devagar acelerando até tua perna ficar bamba Vem de papo encaixando na sessão do palma Devagar acelerando até tua perna ficar bamba E eis E eis E se foda a porra toda eu vou tacar em foda vozinho E se foda a porra toda eu vou tacar em foda vozinho E se foda a porra toda eu vou tacar em foda vozinho E se foda a porra toda eu vou tacar em foda vozinho Sarrarra, 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 sarrarra no popôzão O beck de um metro onde é que eu encontro O beck de um metro onde é que eu encontro O beck de um metro onde é que eu encontro Hoje não Todos a bordo Explode o bagulho Hoje não Aqui quem tá tocando é o Denison Porra Todos a bordo Explode o bagulho Mais pálvora O beck de um metro onde é que eu encontro O beck de um metro onde é que eu encontro O beck de um metro onde é que eu encontro O beck de um metro onde é que eu encontro Explode o bagulho DJ Lohan que tá tocando I'm an out of my heart So don't keep holding up your hands There's no room beside me I'm not looking for all night Say I'll be here, I'll be here That's the way you can understand All I want All I want DJ Denison All I want 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 Cause I don't even know My eyes turn In my mind, in my head This is where we all came from This is where we all came from The dreams we have, lovely shit This is where we all came from The dreams we have, lovely shit This is what we're waiting for I've been fucking, losing, popping pillies, man And I feel just like a rockstar Aqui quem tá tocando É o Denison Porra Aqui quem tá tocando All my brothers got that gas And they always be smoking like a rockstar Walking with me, call up on my pussy And show walking in the shot When my homies pull up on your blood They make that thing go Swish my walk and break it back I'm starting saying recipes at my scars Closed that door, we blowing smoke She asked me light a fire like I'm bossa Back up through on stage, body Leave my fucking show up in a club car Shit was legendary, do with me We had no window out of montage Scokin' on the table, liquor porn Don't give a damn Don't joke up and into groupies She just tryna get it Sayin' I'm with the band Now she actin' out of pocket Tryna grab up on my pants On their bitches in my trellis Said I ain't got a man And they all by the grand I've been fucking, losing, popping pillies Man, I feel just like a rockstar All my brothers got that gas And they always be smokin' like a rockstar Walkin' with me, call up on my booze And you show walkin' in the shot When my homies pull up on your blood They make that thing go Swish my walk and break it back I'm startin' sayin' recipes at my scar Close that door, we blowin' smoke She has me light a fire like a bursa Actin' for on stage, body Leave my fucking show up in a club car Shit was legendary, do with me We had no window out of montage Scokin' on the table, liquor porn Don't give a damn Don't joke up and into groupies She just tryna get it Sayin' I'm with the band Now she actin' out of pocket Tryna grab up on my pants Some of them bitches in my trailer Said I ain't got a man And they all brought a friend Yeah, hey I've been fucking, losing, popping pillies Man, I feel just like a rockstar DJ Lohan, get my blood color Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh